Até hoje são números que impressionam. Por exemplo, vou dar uma lista rápida do que aconteceu na carreira do Figueiru. O senhor estreia no Santiago Wonders, está certo o nome? Santiago Wonders, sim. No Wonders, aos 15 anos. O senhor acabou de dizer que aos 12, recém conseguiu se colocar de pé. E como é que o senhor chega no Santiago Wonders, assim, para jogar profissionalmente? Claro, eu estreiei 15 anos profissionalmente. Pois é. A amizade com o Pelé se deu dentro do campo mesmo. E fora também. Mas, assim, o senhor conheceu ele enfrentando ele. Enfrentando ele. Eu venho para isso. Quantos anos, com quantos anos o senhor chegou no Internacional? O senhor lembra a sua idade? Porto Alegre, né? Mas com quantos anos, qual era a sua idade na época? 24, 25. 24, 25 anos. O senhor ficou 5 anos no Internacional, ganhou 6 gauchões. Sim. 5 anos, mas deu 6 gauchões, 71 a 76. 6. E dois Campeonatos Brasileiros. O ano de 75 e o ano de 76. O nosso time era um bom time, muito bom também. Tinha bons jogadores. E a gente foi fazendo, acreditando. A gente tinha uma experiência falando para os demais. O senhor lembra bem daquele gol iluminado? Lembro, lembro, lembro. O centro foi... É que nós tínhamos combinado sempre com... Como se chamava? E aí disse assim, quero esse jogador. Como é que foi? O Real Madrid te liga? Vem aqui? Como é que foi? Me liga e vem um dirigente a falar comigo, né? Fala, rapaziada. Beleza? A gente está começando mais um assado para esse conteúdo que vocês sabem. Está aqui no meu canal toda segunda-feira às 7 horas. De vez em quando, nas quintas-feiras, a gente sempre está recebendo pessoas relevantes e influentes do mundo do futebol. Se você é jogador, dirigente, juiz, o que mais? Bom, todo mundo que a gente... Jornalistas, que a gente entenda que vale a pena trocar um papo e comer um belo de um assado. Hoje eu tenho um dos maiores nomes da história do Inter. Eu estou absolutamente contente e realizado porque não é sempre que a gente recebe alguém deste que late na nossa casa. Então, antes da gente começar este bate-papo, deixa eu pedir para você, colorado, para você, gremista, que está vendo o nosso assado. Aliás, convida a rapaziada, compartilha, deixa o like no vídeo. Agora, agora, neste início já, surra de like que a gente diz, né? Vai dar o like, dar o like no vídeo, para o vídeo estourar o mundo todo, para ver se chega lá no Chile, né, seu Dom Elias? Uma vez chega lá no Chile, ó, então, antes da gente apresentar Dom Elias, Figueiroz aqui com a gente, vai a vinheta e a gente volta para conversar com a letra. Agora sim a gente está de volta para poder fazer aquela carne, aquele assado de responsa, com ninguém mais, ninguém menos, do que Dom Elias Figueiroz. Seja muito bem-vindo e muito obrigado. Prazer, tudo bem, muito. Para mim é um prazer estar aqui, você que eu gosto do Brasil, muito, muito, muito gosto do Brasil. Até na minha vida tem sido influenciado também pelo Brasil, futebol brasileiro, por tudo isso, né? Figueiroz, ó, eu vou, antes daí, porque é um belo assado uruguaio, aliás, a carne que eu vou te oferecer hoje é uma carne do Uruguai. É uma carne muito boa, espero que o senhor goste muito, tá? Gosto muito, claro. Come assado de quantas vezes por semana? Bah, três, quatro, até minha mulher me para, para, já não mais assado. Ah, mas é que um assado, né, para nós, somos gaúchos e toda, a gente come muito a carne, né? Muito, muito. Bom, aqui a ideia é essa. Eu sou gaúcho, coração também, então. Eu tenho certeza, disso, tenho certeza. Bom, primeiro eu quero agradecer ao Pablo, que foi quem, vamos dizer assim, nos conectou. E também ao Pedro Galarza, que é um amigo meu, que é amigo do Pablo, que te trouxe aqui, então. Muito obrigado a todo mundo que fez essa conexão, tenho certeza que a torcida colorada está muito contente de poder ver o Figueroa aqui conosco. Antes da gente começar, que tem vários assuntos legais, eu quero dizer, a gente está muito próximo a um posto de gasolina chamado Figueroa até hoje. E eu te confesso que, por ignorância minha, eu imaginava que tinha alguma coisa a ver com o senhor. Este posto que está aqui, que até hoje se chama Figueroa, o senhor foi dono desse posto? Eu fui dono, fui dono do senhor. O que acontece é que na minha época não se ganhava tanto dinheiro como hoje o futebol, então eu o dinheirinho pegava, fazia meus investimentos, e naquela época eu estava ligado aos postos, lá estive no Chile também, e então fiquei, pô, o que eu posso fazer aqui? Eu olhei, tinha um lugar aí bonito que eu achava que era bom para ir, porque chegava todo mundo por aí. É, porque é um lugar bem central de Portugal. Aí eu falei, falei com o Acher para pedir a ele se me faziam um posto aí, onde eu queria, né? E aí, quando falou Figueroa, na época era, claro, imediatamente o posto, e era muito concorrido esse posto, né? Eu tenho uma lembrança muito boa, e tinha muita gente boa, e tinha de tudo, não só colorado, né? Não tinha também, meu ministro, todo mundo ia para lá, fazia fila, às vezes os carros aí para botar o posto. Eu sempre pensei, desde que comecei a jogar futebol, que não só futebol, senão que tem que pensar também no futuro. Diversificar os investimentos. A gente não joga até os 90 anos, 80 anos, né? A gente sabe que depois dos 30 já começa a coisa. E eu vou pensar nisso, eu casei, eu fiz todas as coisas muito novas. Eu casei aos 15 anos com... O senhor casou aos 15? 15 anos eu casei com minha mulher, continuo casado com a mesma mulher. O senhor casou aos 15 anos de idade e está com ela até hoje. Com ela até hoje, graças a Deus me acompanhou em todo momento. O senhor, meu filho, tenho dois filhos. Depois me passa isso, que eu vou casar agora, no ano que vem, e eu quero essa fórmula. Boa, tem boa, né? Eu tenho uma coisa, sempre eu tenho a última palavra com a minha mulher. Como assim? Sim, meu amor. Sim, meu amor, sim, meu amor. É isso aí, esse eu acho que é o primeiro ensinamento. A última palavra sempre tem que ser nossa. Tem que ser nossa. Sim, meu amor, é isso mesmo. Não, nós temos filhos, dois filhos, tenho mulher e homem. Um deles está aqui conosco. Aqui está aqui conosco, meu menino aí, meu garotinho aí. Esse é garotinho, imagina o grandão. Depois ele vai vir aqui na frente da câmera. Não sei se vai caber, porque o homem é alto, é que nem o senhor, né? Foi feito de uma excursão por aí, né? Ah, isso aí. Os teus filhos são chilenos? Tem, chilenos. Eles têm uma mulher e um homem. Os dois são chilenos. São chilenos. E os dois, nós trabalhamos juntos, tanto minha filha como eu, eu tenho no Chile. Eu fiz investimento na época, não se ganhava tanto dinheiro como agora. Então a gente fazia investir aqui, lá, eu investi em dinheiro. O posto esse foi apenas um dos investimentos que o senhor fez? Um dos investimentos. Eu já fiquei sabendo que o senhor tem uma pequena vinícola também no Chile. Sim, tem uma vinícola no Chile. Fazemos o vinho Dona Elia, que é um vinho muito bom. Ganhou prêmios e vinho também. Tenho lá um hotel também. Tem um hotel também? Claro, então a gente... Então, quando eu for ao Chile, eu tenho um lugar para ficar aí e o que beber. Tem um bar paraíso, um bar paraíso. Fechou. Um bar paraíso. Um bar paraíso. Falei aqui. Para quem não tem ideia, e este canal, o senhor Dom Elias Figueiro, aliás, eu quero depois que o senhor me explique como surgiu o apelido de Dom. Cara. Depois o senhor me explica. Só que antes eu quero dizer para o pessoal que está vendo a gente, quem é esta pessoa que está aqui na minha frente, porque eu tenho 40 anos de idade. Eu nasci em 83, portanto eu não tive o privilégio de vê-lo jogar. E o Pablo me mandou algumas coisas que eu fiquei impressionado. Até hoje são números que impressionam. Por exemplo, vou dar uma lista rápida do que aconteceu na carreira do Figueiro. O Figueiro recusou uma proposta do Real Madrid para jogar no Internacional, porque na época o Campeonato Brasileiro até era mais competitivo. O senhor foi três vezes melhor a da América de forma consecutiva, 7-4, 7-5, 7-6. Um ano antes até tinha sido Pelé. Foi duas vezes o melhor jogador do mundo. Ganha. Zagueiro, aliás. Foi duas vezes o melhor zagueiro do mundo, 7-4, 7-5. É, até hoje, o único representante do Inter na seleção FIFA com e-bol de todos os tempos. Ou seja, jogando no Internacional, o senhor foi na seleção da FIFA. Jogou três Copas do Mundo, 6-6, 7-4 e 82. Em 74 foi eleito o melhor zagueiro da Copa. Foi bicampeão brasileiro. Todo mundo conhece aquele gol iluminado, né? Esse é um clássico. Foi duas vezes bola de ouro da placar. Ou seja, melhor do campeonato. A bola de ouro é o melhor do campeonato. Estreou aos 15 anos de idade. Olha, eu não me lembro. Acho que o Hendrick, que é um guri que a gente fala hoje, estreou, acho que não sei se foi 15. Ou seja, é muito novo. Foi símbolo sexual nacional nos anos 70. Teve uma foto nua, publicada na Zero Hora, que é como se fosse hoje um, assim, num outdoor, uma coisa extraordinária, a ponto de parar o campeonato da época. O posto de Figueiroa, né? Então, foi dono de um posto que até hoje não é dele mais, mas o nome ficou. E fez 26 gols jogando pelo Inter. E foi recentemente ultrapassado pelo Indy, porém o Indy jogou mais jogos que o senhor. E o senhor é embaixador do Futebol for Peace das Nações Unidas. Eu acho que o senhor viveu bem. Eu acho que sim. Depois de minha infância, que foi media, eu ficava aí porque eu ia correr e me vinha a tos, a começar essa tos na época. Não é como hoje em dia que tem mais possibilidade de atender na época. De medicina, assim, de recursos. Sim, na época, minha mãe, quando era menino, a única coisa que eu botava era uma bolsa de água quente no peito, aí, deitado, e não podia. E quando eu tive a poliomielite, aquela que eu fiquei em cama, que eu não podia caminhar, eu me parava e dobrava minhas pernas, né? Então, o que eu fazia, sempre tive essa, nada de assim, vontade, e uma noite, todo mundo estava dormindo, eu sentava na cama e tratava de caminhar assim, sentadinho na cama minha, quando todo mundo dormia. E um dia, eu me parei e senti as pernas, isso foi 10, 11 anos, me parei na cama assim, e senti as pernas, não se dobraram nas pernas minhas. Pô, eu fui até, foi para minha mãe uma surpresa grande, porque ela, óbvio, me levava, o café da manhã, sempre para a cama, né? Eu tomava, porque eu não podia ir a comer na sala de jantar, aí minha mãe foi, eu estava de pé aí, frente ao lado da cama. Pô, minha mãe quase desmaiou quando me viu ali, te acosta, meu filhinho, não, mãe? Olha aí, olha aí, caminhasse um pouco para cá, um pouco, tu viu e ela ficou, tô emocionada. Eu acho que é legal contextualizar, porque acontece, o senhor até mostrou, né? O senhor tem uma mínima cicatriz aqui, essa cicatriz representa o que exatamente? Isso foi uma época, tinha uma, como se chama? Com três anos de idade? Claro, então, se me operaram aqui na época, eu fiquei vivendo com um tubo, onde me alimentavam e respiravam, eu fiquei três anos, quatro anos vivendo assim. Então, aos três anos de idade, o senhor teve que colocar um tubo? Na época não é como hoje, hoje faz por aqui, não faz nem nada. Imagina no meio da traqueia aqui, uma traqueotomia. E com três anos de idade, ou seja, o senhor jogar futebol, fazer qualquer tipo de esporte já é uma coisa impressionante. Agora, se chegar a todos esses feitos, depois da sua infância ter sido tão afetada por essas, foram duas doenças, né? A traqueotomia, é isso que chama? A traqueotomia, se chama. E o... Parálise infantil. É parálise infantil? Parálise infantil. Que é pela poliomielite que teve. Claro. Aos nove anos de idade. Já, essa idade já... Agora, imagina quando eu me parei a primeira vez e caminhei assim. Sim, o tomo ainda deve ter... Mas o que é isso? Foi incrível, né? E o mais extraordinário que a gente está agora refazendo aqui, eu li ali, o senhor estreia no Santiago Anders, está certo o nome? Santiago Anders, sim. No Anders, aos 15 anos. O senhor acabou de dizer que aos 12, recém conseguiu se colocar de pé. O que acontece nesses três anos que faz com que o senhor... Mas o que é apresentado ao futebol e de uma forma natural isso? Não, eu comecei a caminhar primeiro com aquelas coisas aqui embaixo, assim, caminhassem. Com a muleta. Claro, com a muleta, para a rua, com meus amigos, sabe? Sim. Um bairro como é, todos os amigos aí. E um dia deixei a muleta. De lado. De lado, sim. Quando eu te falei que minha mãe me levantei e senti minhas pernas, porque eu não sentia minhas pernas. Eu se me parasse, me dolaram as pernas, me parasse, me dolaram as pernas. Pero eu todas as noites, toda a perseverança, a fé que eu tinha, que todas as noites, desde menino, eu tratava de caminhar sentado na cama, assim, para lá. E um dia senti as pernas. Um dia me parei e não dobrou minhas pernas. A minha mãe quase morre do susto quando me viu que eu estava de pé ainda. Porque ela me levava o café da manhã, o almoço, tudo para a cama, né? Que loucura isso. Tudo para a cama. E daí já não parei mais. E aí não parei. E a primeira vez que o senhor teve contato com a bola foi brincando com seus amigos, imaginou eu. Brincando com meus amigos na rua, porque eu olhava pela janela como eles jogavam na rua. Antes você, não sei lá, não sei lá, não sei lá, mas você na rua botava, tirava a camiseta e botava aí e outra mais. Sim, fazia duas goleirinhas, assim. E dois lá e já estava feito o campo, né? E nós, assim, eu olhava só pela janela como eles jogavam. E um dia, quando eu comecei já a caminhar, eu saía a jogar com eles. Então esse dom natural de jogar futebol é realmente... Eu acho que era a vontade de caminhar, a vontade de jogar, tudo isso. Porque eu não podia jogar, não. Toda essa idade não podia e via meus amigos jogarem na rua. Mas ele até os 12 anos não caminhava. Veia meus amigos correndo na rua, tudo, né? E aí eu não parei mais. E como é que o senhor chega no Santiago Wonders, assim, pra jogar profissionalmente? Claro, eu estreiei 15 anos profissionalmente. Pois é, muito cedo. Muito cedo, porque eu já comecei a jogar, a jogar, a jogar. E aí já comecei a jogar numa cidade onde eu morava, que é perto de Valparaíso e de Viña del Mar. Eu vou colocar o nosso assado ali, tá? Sim, coloca aí, coloca aí. O senhor tá com fome, não? Mas dá muita fome. Não, não, deixa eu arrancar aqui. Não, não, deixa eu arrancar aqui. Não, não, deixa eu ir pra mim. Vou botar, esse aqui é meu parceiro, ó, Dom Fiorello, o salzinho. Que bom, bom. Sal de parrinha, é bom. Não, mas salzinho de parrinha. Mas o senhor falava, perdão, o senhor tava falando de como chegou ao Santiago Wonders. Porque eu comecei a... O senhor estreia aos 15 anos como profissional, o que é absolutamente raro. É raro, era raro. O Chile também era muito raro. Porque eu quando comecei a jogar não parei mais. Já quando comecei, menino, 11 anos, já não... Sim, já não largava mais a bola. Não largava mais a bola. A gente dormia com uma bola. Não, dormia com a bola, o dia todo, né? E chegava do colégio, pá, jogava aí com os amigos. Antes, a gente, eu acho que aqui no Brasil era a mesma coisa, jogava muito na rua. Muito. Você tirava um e botava aí, fazia uma goleira já, fazia uma goleira já, tirava, que sei, o suero, era assim. Era como é que chama? Com e sem camisa. Com e sem camisa, cara. O senhor jogava sem, eu jogava com, era nosso contra vocês. Era essa. Mas alguém descobriu, assim, viu o senhor jogando na rua e disse, pô, esse menino joga. E aí convidou pra jogar. Aí convidou pra jogar, eu tinha 15 anos. E aí já saiu a jogar. Fui a jogar, fui a Wander, Wander era um time que eu gostava de pequeno, meu pai também. Ah, o senhor era torcedor do Wander. Era torcedor do Wander. Aí me invitaram a jogar e eu estrelhei, joguei no infantil, não sei como chama. É, infantil, primeiro infantil, categoria inferior. Eu estrelhei na categoria inferior e me viu o técnico do primeiro equipe. Segure aí, porque a coisa boa da cama, que passei tanto tempo em cama, e que eu me estiguei. Ah, ficou grande. Cresci, claro. Com os 15 anos eu era grande. Cresci muito mais que o meu companheiro da mesma idade minha. Ah, entendi. Então aí o técnico do primeiro equipe foi ver o time dos juvenis aí. Pô, eu segurei. Não, segurei aí. Ah, não leva ele pra praticar com a primeira equipe. E eu estrelhei no primeiro equipe profissional aos 15 anos. É, muito impressionante isso. E chegar a mudar de país, foi muito cedo também, né? E foi ao Peñarol muito cedo. E casei muito cedo. E também, né? Óbvio, então levou a sua esposa. Sim, levou a minha esposa, meu filho. O homem, aos 15 anos, era profissional e já era casado. Casado já, né? E aí, já quando, em um campeonato sul-americano, que era a Copa América de Antenaire, aí se interessaram vários equipos por mim. E um deles era o Real Madrid. Real Madrid da Espanha. Mas isso é depois, não? Antes também. Antes também. Ah, foram duas vezes o Real Madrid estava de olho em ti. Duas vezes estava de olho. Ah, então ainda como novo, como jovem, o Real Madrid tentou contratá-lo. Depois, quando estava no Inter também. Quando já estava aí no Inter, porra, a gente queria contratar a ele agora também. Para te ver como o Real Madrid faz tempo que já olha os jovens, cara. A gente está falando do início dos anos 70. Sim, aí... O Real Madrid já estava de olho há 50 anos atrás. 60. 60 anos atrás. Claro. É verdade, Cicco. 60 anos atrás. E aí o... Não, Real Madrid, aí veio o Peñarol, não? Peñarol e... Curi para cá. E eu já tinha começado a fazer investimento. Eu... Dos primeiros dinheirinhos que eu ganhei, tratei de fazer investimento, né? Ah, lá no... No Peñarol, eu ganhei e voltei em uma fábrica de calçado. Ah, é? No Uruguai. Mas e lá em Montevideo? Lá em Montevideo, não. Ah, é? Fibio, Figueroa se chamava lá. Como é que era o nome? Fibio. Fibio? Claro, era Figueroa, Vidal. Vidal era um sócio que eu tinha lá. E Figueroa, Vidal e Fibio. Fibio. Fibio, Figueroa, aí no Uruguai, todas essas coisas. Eu gosto que ele falo com uma humildade. É, pois é, eu sou convidado. Mas é verdade. Eu nunca, nunca... Olha, eu lembro sempre do meu pai. Quando eu comecei a jogar aí, que já comecei a sair nos jornais, muitas vezes... Hoje, é de pensar que eu tenho a aula. Corço completa que depois eu vou... O meu pai disse, ei, cuidado. Você não vem com o suminho na cabeça que aqui eu sou este, eu sou este. Cuidado. Você tem que continuar sendo o garoto humilde que sempre tem que ser. Ouviu? Ou se não, eu vou retirar do futebol a você. Mas o senhor já era casado, né? Já era pai de família. Já era... 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 Ó, a gente estava falando do Penharol. E no aniversário do Penharol agora, recentemente, né? O Penharol postou, né? Uma homenagem. Acho que os guris conseguem pegar aqui. Não sei se dá pra pegar bem, né? Depois a gente bota a imagem aí. E aí, o senhor está ali como um dos maiores jogadores. Esse aqui eu reconheço. O Valverde, que hoje está no Real Madrid. O Forlan, que inclusive até jogou no Inter, né? Mas fez tudo o que fez na Copa do Mundo. E o senhor está aqui do ladinho, aqui. Entre outros, aqui. É. O senhor é... Porque assim, hoje em dia... Obrigado. Hoje em dia, ser campeão do mundo é muito difícil. O time brasileiro, o último foi campeão há mais de 10 anos atrás. Foi o Corinthians. E ser escolhido o melhor do mundo também não é fácil, né? De 18 anos, né? Porque na época, o próprio Beckenbauer falava que ele era o Figueroa da Europa. Ah, é? Então, quando você sentia isso, né? Porque eu estive com ele também lá na reunião. Nós quisemos fazer uma reunião de um sindicato de jogadores. E foi Beckenbauer, o Cruyff, estava eu, estava... O que mais é que está? O Gerdmiller. O Gerdmiller, lembra? Sim, o Gerdmiller. Quem é o presidente? Quem é o presidente? Quem é o presidente? Está o Cruyff, o Domínio Lestudeu. Está o Brasil. E aí, quem é o que está? O Gerdmiller. O Gerdmiller. O Gerdmiller. É? Parece que estava o Rivelino. Sentamos o time, jogamos, e fizemos essas coisas com tudo o que era, toda a recaudação ia para as pessoas, não era para nós. É porque os jogadores, antigamente, não ganhavam tanto dinheiro. Não, não ganhavam tanto. Então, era muito difícil, enfim, guardar, né? O senhor ainda fez os investimentos, como o senhor falou. Claro, claro. Mas para ir na cronologia até chegar ao internacional, para nós conversarmos um pouco sobre os feitos que são muito bonitos, é, no próprio Penharol, o senhor foi campeão do mundo aos 18 anos. Penharol. Política. Copa Intercontinental. Intercontinental. Que era a Copa do Mundo. Europa vs América. É, a mesma coisa que o Grêmio ganhou, que é o Mundial de Clube, que é o Mundial. Foi contra quem esse jogo, o senhor lembra? Penharol e? Penharol. Santos de Pelé, 3x1. Contra o... Penharol de Santos. De Santos. E ele é o melhor em campo. Não, não, mas daí era no Libertadores. Não. Não, não, não. Vem cá, vem cá. Deixa eu já apresentar o... O meu filhinho. É. Esse homem aqui, ó. Acabou a carne. Não, ele... Tá na geral, ó. Tá na geral. Olha o tamanho do homem. Ó, fala bem pertinho do meu microfone. Baixa um pouquinho. Não, é só para ajudar na memória. E pode falar. Na época, o torneio intercontinental de clubes campeões. Tá. Então era campeão, vice-campeão da Europa. Tá. Campeão e vice-campeão da América do Sul, que era praticamente... Estou num quadrangular. É, não se chamava mundial, mas era o campeão do mundo. E o quadrangular, afinal, foi 3 a 1. Penharol em cima do Santos de Pelé. E o homem tem o recorde de ter jogado 8 anos contra Pelé. 5 no Penharol, 3 no Inter. E ficou invicto. Ah, não, não, não. Que isso? Grande pessoa a Pelé, né? Muito amigo também. Ele ficou muito triste quando faleceu. Ficou muito amigo do Pelé, né? Ele não quis dar entrevista quase para ninguém quando faleceu o Pelé. Pela intimidade essa. Intimidade nossa com ele. Ele era muito amigo, muito amigo. O Pelé que eu ligava, eu falei, eu preciso de ti para jogar aqui. Tá. Ficou. Enquanto não tem... Deixa aí, paga sua passagem para mim, para o outro que faz todas as passagens. Ele nunca me cobrou. Sério? O pai convidou para ir na Ilha de Páscoa. Sim. Na inauguração do estado. E ele foi, né? Conta. Depois tem um vídeo aí para vocês. Vamos lá. Não. Obrigado, viu? Foi um bom acréscimo do teu guri, hein? Mas pequeninho ele, né? É, pequeninho. Isso é vinho, não é isso? Fazer vinho, né? Esse é meu guri. Esse é teu guri. Mas me conta... Ser vinho porque eu digo que eu fiz ele quando voltei de uma excursão. Rapaz. Vai dizer que voltou invicto de uma excursão. Figueiro, a amizade com o Pelé se deu dentro do campo mesmo. E fora também. Mas assim, o senhor conheceu ele... Muito. Enfrentando ele. Enfrentando ele. E aí, bom... E aí o jogador bom quer ficar perto do jogador bom. Sim. Nós ficamos... Fizemos muitas coisas juntos também, né? Uma grande pessoa. Muito grande pessoa. Tenho melhores lembranças do Pelé. E... E... Mas me conta... Rapidamente... O senhor... Tá bom o queijinho? Muito bom. Muito bom. É diferente... Aqui é diferenciado, né? Dar entrevista comendo é outra coisa, né? Bah! É bom, né? Se eu quiser voltar, pode voltar. Tá? Olha aqui... Eu tava... É... O Pelé faleceu recentemente. E... Então o senhor não quis muito dar entrevista em relação ao Pelé por... Por ser muito... Por ele. Mas por... Por ele. Por ele. Por ele. Porque senão tu ia morrer... Ah, está aproveitando aí... Ah, entendi. Porque ele morreu pra falar ele agora... Eu... Agora... Não... Não por ele mesmo, senão... Até a pessoa ia pensar que... Eu estava tentando... Se promovendo. Tirando proveito... Tirando proveito disso e não é assim. O pai falou uma frase muito bonita... Ele falou... Quem morreu... Foi Edson. É. É. É imortal. É porque o Pelé... Os feitos dele vão ficar pra sempre, né? Quando morreram... Não, não, não. Quem morreu... Foi Edson. O Pelé é imortal. Pra toda a vida ele. É. Impressionante. Impressionante. E como é que era enfrentar o Pelé assim? Tenta descrever em palavras. Era... Era... Muito difícil. Driblava bem. Era forte. Pulava bem. Cabeceava bem. Era... Era difícil, não? Ele foi o jogador mais difícil que o senhor marcou? O mais difícil, sim. Foi. O Tarciso, não? O Tarciso era bem, mas não... Com o Pelé, não. É só porque eu quis puxar um pouco. Mas... Imagino que o Pelé... Tem o Gerd Miller também. Marquei o Gerd Miller. Ah, o Gerd Miller. Claro, em Copas do Mundo. Copas do Mundo. Ele é bom jogador todo, mas... Se você fechava o solo, eu fazia o gol. Estava aí, estava aí parado. Não era muito bom com a bola. Que eu vou titular você, o outro, o outro. Não, não. Mas eu fechava o... Metei a bola dentro dele. É, ele foi um dos maiores artilheiros da Alemanha, né? Até hoje, é. Sim, hoje. Gente boa. Mas o Pelé... Que assim, hoje a gente tem o Messi, né? Como uma coisa... Sim. Quando o senhor olha o Messi jogando, o senhor conseguiu... Tem como fazer um mínimo de comparação, assim? Pra mim é difícil fazer essa comparação. Messi é grande jogador. Grande jogador. Mas não é... Ele não chega muito perto do Pelé. É muito bom jogador. Pelé cabeceava bem. Pulava bem. Driblava bem. Esquerda. Direita. Porra. É. Era rápido. Tinha essa saída rápida dele. E ganhou três copas, né? Três copas, então... É, não tem como. Não tem como, né? Era difícil. É que... E pra mim jogar contra ele era também difícil. Mas me saía... Eu acho que me saía bem. Eu acho também. Porque o senhor não perdeu, o senhor saía muito bem. Não, me saía bem. O time do Chile era bom na época que o senhor jogava? Não era aquele timão. Não era. Mas tinha alguns jogadores ainda que eram só e... E mais que nada eu voltava... Eu dava pra eles. Eu sempre gostei... No grupo... Pô! Venho aqui. A senhora era capitão. Onde passou o seu capitão? Claro. Eu quando falei igual, quando cheguei no Inter, eu venho a ganhar. Não venho aqui a ser secundão. Nunca gostei de ser secundão. Então... Venho a ganhar. Quem não gosta, vai embora. Porque eu venho pra eles. Quantos anos... Com quantos anos o senhor chegou no Internacional? O senhor lembra a sua idade? Porto Alegre, né? Mas com quantos anos... Qual era a sua idade na época? 24, 25. 24, 25 anos. 24, 25 anos, mais ou menos. Chegou no auge físico, imagino. No auge... Físicamente bem. Eu ficava treinando. Às vezes... Todos paravam... Se eu saía a jogar domingo, às vezes sábado não se treinava. Eu ia treinar sozinho. Eu pedia pra treinar aí, né? Porque o senhor... Eu lembro... Isso é uma coisa que ficou muito marcada, assim. É... O seu preparo físico parecia melhor que os dos outros. Eu me cuidava muito, né? E... Trabalhava muito. Às vezes eu terminava o treino e eu continuava treinando sozinho aí. Eu fazia o que eu precisava. Pique, aquele pique corto. Sim. Pular. Eu botava essas coisas aí. Iva pulando uma, outra. Ia pulando assim. Dozinho. E às vezes até o treino... Vem pra dentro, né? Ah, olha aqui. O teu filho está me mostrando aqui uma... Nós vamos botar aí na edição. A rapaziada está vendo agora. Que é tu marcando Pelé. O que que diz em cima? Não causou nenhum perigo. Como é que pode, Tia? Ai, tu era bonitão, velho. Extraordinário, velho. Não, agora eu estou vendo aqui. Tu ainda é um cara bonito, mas... Mas era mais bonito, hein? Foi escolhido o homem 10 lá no Chile, velho. Por mulherio. Como é que é? Tu foi escolhido o quê? O homem... Mais bonito. Mais bonito. Númer 10. Mais... Com a mulher 10, lembra? Votar no homem 10. Ah, é? Todo mundo votava. Mulherio votava. Tu foi eleito o cara mais bonito. Eu fui eleito o cara mais bonitona. Estava nos anos 70. E foi tal... Que até me tiraram uma foto nu que eu não vi. Pois é. Me conta essa história, por gentileza. Como é que foi essa história? Quando tu está treinando. Uhum. E termina de treinar. Vai no banheiro. No vestiário. Não vai no vestiário. Vai no banheiro. Tu te bañas nu. Não te bañas com roupa. Claro. Não vai estar bañándote com roupa aí. Amado todos os seus amigos estão todos pelados aí, né? E aí era tal que se falava mulherio e isso. Que um cara com uma teleobjetiva. Mas uma janela que dava para o banheiro. Uma janela alta, alta, muito alta. E eles subiam a ele por uma escada. E botaram aí. Pá, pá, pá. Aí foi curioso porque eu saí para a rua. Outro dia, depois, quando saí. Eu não sabia que isso tinha saído no jornal, né? Não tinha visto jornal. Sim. Aí eu fui, eu ia a treinar e de repente um cara para ao meu lado. Ah, Figueroa. Quase sempre a gente cumprimentar, né? Figueroa. Cheio de foto nua mesmo. Foi muito cômico, né? Mas a foto... Você acha que a gente bota essa foto? Essa foto deve estar... Fácil de encontrar. Todo lugar tem. Então a gente está botando a foto aí. Dá uma bela bunda. É uma boa bunda. É uma boa bunda. Uma bunda de qualidade. E uma toalhinha. E aí o campeonato parou. Parou. Aí o campeonato parou. E aí o... Mas parou quanto tempo? Até o sorcivistir? Uma semana, claro. Uma semana parou aí. Todos os caras falaram. Saiu todo mundo, né? Todo lado do mundo saiu. Você caiu em vez do teu físico. Eu, na época, treinava muito também. Sim. Eu continuava a terminar treinamento e às vezes continuava treinando sozinho aí também. Porque eu gostava. Sabia que precisava de um pique curto. Um pique mais comprometido. Pular. Eu botava essas coisas aí e ia pulando. Assim tudo. Porque a preparação física mudou muito. Mas eu quero voltar um pouco nessa foto. Que eu estou muito curioso. A foto foi em 75. Saiu na Zero Hora. Zero Hora, que é uma coisa extraordinária. Na época, Zero Hora era uma coisa muito mais relevante do que é hoje. Hoje é jornal. As pessoas nem lê jornal. E aí para o campeonato. Eu queria tentar entender e me transportar para aquele momento para ver o tamanho. Como é que foi no clube? O senhor chega, o presidente diz o quê? Como é que foi? Não, eu estava o presidente do TN com os jogadores. Os jogadores brigaram. Sim. Mas aí são seus amigos. Virou piada, né? Imaginou. E aí me falaram, não joga assim, não. E pararam o campeonato. Eu acho que isso foi muito também, né? Pararam o campeonato. Ilajerou, tu acha? Claro, fizeram isso. Aí eu falei com quem me botou a foto no meu. Marco Aurélio. Marco Aurélio. Um fotógrafo. Ele escrevia e me mandou um fotógrafo para fazer isso. Ah, o Marco Aurélio? Chargista? Famoso. Ele estava a provar que era de carne e osso. Eu falei porra, Marco Aurélio. Não, mas eu estou provando aqui. Eu vou ver aqui, ó. Carne e osso. Aí ele falou, pô, como que tu me botou a noite? Como é esse? Não sei o quê. Ó, Figuero Ames. Eu até fiz com a melhor intenção para mostrar ao público que tu é de carne e osso. Não é como tudo aí que todo mundo... Ah, Figueroa, vai ver assim, né? Sim. Chegou um momento que tinha muitas vezes... Nunca me esqueci de uma mulher que está doente. Me toca que estou doente. Eu sei que se tu me toca, vou melhorar. Estou tocando aí... Não era uma coisa... Era um compromisso também, uma responsabilidade tremenda. Imagina que... E me falaram com tanto assim... Eu sei que vou melhorar se tu me toques. Não podia dizer... Não, não, não. Nunca fui assim, me entende? E, quizás, tocava, né? Ou a mulher grávida... Toca aqui para que meu filho saque homem e vá sair jogador de futebol. Eu quero que tu toques. Mas chegou um momento que era muito difícil, né? Eu... Isso tudo em Porto Alegre? É, porque no Brasil, em Porto Alegre... Bom, também no Uruguai e no Chile também, né? Mas... Graças a Deus, me casei com 15 anos... E a minha mulher sempre esteve aí ao meu lado, né? Sim, porque se não, para se perder... Claro! Se o senhor me tivesse Instagram hoje, tipo, na época... Meu Deus, o senhor era o Neymar! Ele é bravo, né? Nossa! Tá, aí o Internacional... Por que que hoje, além desses feitos que a gente está conversando aqui, que são incríveis... É... O Campeonato Brasileiro, o senhor ganha 74, 75, certo? 75, 75... Desculpa, então. E 76. É o meu. Vamos lá, Danuto. 74, 75, 76. 75, 76. 75, 76, né? 75 foi... 76 foi o Acre também. É, tá, não. Daí é o gauchão, né? Que é 71 a 76. Quando ele chegou, já eram duas vezes. Sim, daí ele participa de 71 a 76. Ele levantou o Acre. Ele nunca perdeu o gauchão. O senhor ficou cinco anos no Internacional, ganhou seis gauchões... Sim. Cinco anos, mas deu seis gauchões, 71 a 76. E dois Campeonatos Brasileiros. É. O ano de 75 e o ano de 76. E o Inter é triplo que ganhou em 79 também. Claro. Aí o Figueiroz já não estava. Já não estava. É... E o quão impressionante é, além do gol iluminado, que tem um fecho de luz na hora que o senhor sobe, não sei o quê, é porque nenhum time fora do Rio São Paulo tinha ganho. Não. Certo? É verdade. Não, embora o Atlético tinha ganho em 70. Sim. Mas eu digo daquela... Do Sul, não. Do Sul, não. Não, não, não. Foi a primeira vez que o time do Sul ganhou. Primeira vez. Primeira vez. E o nosso time era um bom time, muito bom. Muito bom também. Tinha bons jogadores. E a gente foi fazendo, acreditando. A gente que tinha uma experiência falando para os demais, não é? Sim. Cuidado com o pedagógico e tudo. Na final com o que? Com o Fluminense. Com o Cruzeiro, não? Com o Cruzeiro. Com o Cruzeiro, é. Eu falei para ele, não é? Quando eu saindo do campo, que era o capitão, eu saía sempre deixar todos os jogadores primeiro aí, começar a sair aí para cada um. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Aí eu saía. Aí eu falei, virei assim para... Olha. Agora... E ficou muito famoso. Só depende de nós. Só depende de nós. Não vai escutar, não é nada. E ninguém vai ganhar de nós. Estamos? Estamos! Gritou a todo mundo. Vamos lá. E aí fomos aí. O senhor lembra bem daquele gol iluminado? Lembro, lembro, lembro. O centro foi... É que nós tínhamos combinado sempre com... Como se chama? Valdomiro. 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 Lembra Valdomiro? Claro, Valdomiro. Valdomiro Vazfranco. Valdomiro Vazfranco. Os mais famosos jogadores do Inter. Acho que é o que mais vestiu a camiseta do Inter, não é? Valdomiro. Eu ficava treinando nos dois sozinhos depois do treino, não? Aí nós tínhamos uma senha. Se eu fazia assim, a bola vinha mais passada. Se eu não fazia assim, tinha que ter a bola aí perto do ponto... No primeiro pau. Aí. No primeiro. Então, quando o Valdomiro olhava para mim, eu já saí todo e ficava aí e voltava... Para trás. Para trás assim. Eu voltava para trás para ir a cabecear. Mas ficava treinando, terminava o treino e ficava nós dois aí, ele tirando o centro e eu cabeceando, cabeceando aí. Pegávamos sempre um goleiro ou reserva juvenil para que ficasse aí, né? Ficava, treinava muito. O mais impressionante é que na hora do gol, vem o tal do face de luz. Um raio de luz, aquele sol, né? Não sei o que, um raio de luz. Por isso o gol iluminado. É, por isso que é o gol iluminado. Atenção. Bola na área. Figueroa. Alegria das torcidas coloradas. Chama-se o Punga Rua. Número 3. O Gartair Santos. Que golaço. É, só poderia ser ele o maior nome na atualidade deste time do Internacional, autor de tantas decisões, especialmente no âmbito regional, acaba agora, quem sabe, se constituindo na grande decisão também. Não sabe, mas tem um raio de luz justo em cima mesmo. E isso até deu também depois, porque muita gente aqui em Brasil acredita também nisso, né? Mas isso me complicou um pouco, porque muita gente tinha, por exemplo, eu me lembro bem que uma vez chegou uma senhora com um bebê normal, Figueroa me disse, meu bebê está doente. Eu sei que você pode tocar e ele melhora. Sim, porque achava que aquele facho de luz foi um milagre. Muita gente assim que estava doente, pelo amor de Deus, homem, me toca que eu sei que vou melhorar. Você deve... Cara, isso é incrível, velho. Isso é incrível. Isso é uma loucura. Era uma responsabilidade. É porque assim, o gol é de 75, aí depois ainda ganha de 76. Claro, Corinthians. Aí já foi contra o Corinthians em 76. Mas é que é tu começar um... Pô, é o primeiro título. Sim. É muito significativo. Sim, muito. Então, e aí foi esse ano que o senhor também ganha uma das rolas de ouro do brasileiro, né? Como melhor jogador. Como melhor jogador ainda. É, depois acabou o Rony, né? Eu acho... E tem outra... Cara, isso é muito impressionante. A gente não tem noção. Tu falou do Real Madrid no início da tua vida, quando tu era ainda jovem e tal. Que tentou te levar pro Real Madrid e não foi. Real Madrid me queria, me mandou até um avião a buscar-me. Ele... É, agora eu queria dizer, como é que foi essa história? O Real Madrid queria te tirar do Inter. Queria me tirar. E o senhor não quis ir. Eu não quis. É que eu também já tinha feito a minha vida cá, tinha feito alguns investimentos, alguma coisa, né? Sentiu o posto de gasolina. Claro. Tô brincando. Mas... Olha a carne aqui que eu tirei, não só. Antes de nós falar do Real Madrid, pessoal. Acabei de tirar uma carne que é como se fosse o Real Madrid, né? Boa. Olha aqui. Oi. Olha aqui. Tu quer um pedacinho aqui? Olha a qualidade da carne. Lógico que eu quero. Agora tu vê que a pessoa muda, né? Quando tem a carne dessa qualidade aqui. Olha aqui. Olha aí. Olha esse ponto perfeito. Dom Elias. É bom. Por gentileza. O senhor experimenta. Uma carne lá, as piedras, Uruguaia. Vem. Pode vir cá experimentar, tia. E o... Tem que fazer, né? Tem que pagar minhas contas aqui, ó. Rapaziada da Dom Fiorello. Se o senhor quiser, tem... Tem até um... Quer uma farofinha? Ou o senhor não... Não, não. Não? Tá bem? Eu gosto assim bem. Tem várias farofinhas da Dom Fiorello que é... Que é top. Não sei quem não, querido. Pabllo, vem cá experimentar, cara. Vamos apresentar o Pabllo, que foi quem... Apresenta o Pabllo aí. Comentou a gente, né? Pabllo Figueroa. Pabllo Figueroa. Vem cá, Pabllo. Vê o que tu acha. Depois disso pros guris, vê se não é bom. Olha isso, tia. Como? Olha a reação espontânea, ó. É. Aqui, professor, ó. Muito bom. Não, é outro nível. É outro nível. Vem cá, tá bem você. É, dá. Tu vê como ele é líder. Tu vê como ele é líder. Tá alimentando os guris tudo e trabalhando. Tem que dar também aí mesmo. Cara, pega esses dois aqui, ó. Leva lá. Não vai ficar trabalhando, é verdade? Tu vê como é que foi? É bom. É por isso que o senhor lidera os grupos. Já tá dando carne pra todo mundo. Já deu carne pra todo mundo. Não, mas tá bom. Ele tá fazendo um trabalho bom. Ele também. Não, tá fazendo um trabalho maravilhoso aqui. Tá bom. Tá bom. Mas o... É... Vamos voltar. Ó, pode... Qual comer? Não, fica a vontade. Eu gosto quando o meu convidado, ele interage com a carne. Ah. Porque senão fico só eu comendo os caras. Depois o pessoal que olha diz assim, porra, só tu come, Duda. Eu disse, não. O convidado tem que vir comer. Senão não tem graça. Então a gente para agora, dá uma... Comer um pouquinho. Mas a gente tava falando do Real Madrid. Aí o Real Madrid olhou Dom Elias Figueroa jogando Copa do Mundo, 74. É. É... No Internacional. E aí disse assim, quero esse jogador. Como é que foi que o Real Madrid te liga? Vem aqui? Como é que foi? Me liga e vem um dirigente a falar comigo, né? Hum. Aí ele me disse pra... Eu ir lá para o Real Madrid e me oferecia isto, dinheiro, muito dinheiro. Mas, pra mim era... Ele não era. Porque eu também tinha feito investimento aqui. Queria ficar mais perto daqui? Queria ficar mais perto. O Uruguai ficava mais perto também. Tinha fábrica de calçal no Uruguai. Tinha ficava tudo mais perto. Sempre tratei de pegar dinheirinho e investir nisso, um vinho, tudo. A propósito, você tomou vinho ou não ele ia, né? Ainda não. Ah, bom. Mas o senhor vai me dar. O Pablo vai trazer. O Pablo vai ter que me trazer um vinho teu. É. Então eu sempre pensei em estar fazendo investimento, né? Mas é verdade que em algum momento o Internacional pegou e deu um cheque em branco pro senhor. Foi. O senhor coloca o salário que quiser. Foi. Foi. A CBF. A CBF? O Zagallo falou que o... Pra naturalizar. Ah, o Zagallo queria te naturalizar. Naturalizar. Em 1974 começava por ele. Ah, tu tá brincando. Ele tá me ajudando aqui, né? Porque eu tenho uma cola aqui. O Zagallo, em um determinado momento, é o seguinte. Vamos naturalizar Dom Elísio Figueroa porque o nosso time começa por ele. Eu tenho até agradecido a ele por essa coisa, mas... Para mim era maior. Eu sabia que se jogava pelo Chile... Não tinha jogado pelo Chile, não? Podia naturalizar. Na época podia. Ah, na época podia. De Stéphano jogou na Espanha. Ah, de Stéphano jogou na Argentina e de Espanha, de Stéphano. Podia, né? E aí eu achava... Puxa, meu país praticamente era um dos poucos jogadores que tinha assim... A grande nível que ele falava em todos os lados. Seria como trair um pouco... Meu pai estava vivo. Porque seria papel velho aí, né? Então... É, é muita diferença, né? Pensei em todas essas coisas. Botaram um cheque em branco aí, pá. Mas o Inter chegou e colocou um papel para o senhor dizer assim... Coloca o valor que o senhor quiser. E ele mais um par de dias todo brasileiro. Aí por que que tu não botou... Para mim muito orgulho seria ser brasileiro. Eu me sinto... Por que que o senhor não botou um dinheirinho bom ali, né? Porque eu pensei em minha família, meus pais estavam vivos... Então o cheque em branco era para se naturalizar brasileiro. Ah, não. Então tá. Achei que era para o senhor ficar... Não, não, não. Não era raro. Ah, o Inter... Ah, tá. O Inter colocou um milhão de dólares no passe dele. Um milhão de dólares. Era um valor escandaloso. Na época era um valor escandaloso. Um milhão de dólares. Até hoje é bastante. Claro. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não era assim. Quando me queria todo mundo aí de lá de fora... Um milhão de dólares. Pô, um milhão. Eu saia na rua e capava um milhão, né? Sim. Tipo, tu valia isso. Então saia na rua a tocar. Por isso que as pessoas queriam tocar em ti. Nada disso. Não, mas... Foi na poesia. Porque a minha mãe queria voltar para o Chile. Ah, tua mãe queria voltar para o Chile. A minha resposta é que já tínhamos muito tempo fora. E ela queria voltar, né? E eu sempre gostei de escrever. Sim. Você é poeta. Eu estudava. Eu fiz o terceiro ano de leis. E eu me retirei de leis para fazer jornalismo, né? Porque eu comecei a comentar jornalismo. Os jornalistas... Esses jornalistas são do inferno. Aí eu estudia jornalismo. E tu pode falar uma poesia para mim? É uma poesia que eu escrevi. Por favor. Eu gostava de escrever poema. O senhor lembra de alguma? Qual é a de recorrido dos lugares? Porém, eu não sei. Tinha uma coisa muito importante. Minha família já queria voltar. Eu gastei com 15 anos. Minha mulher também queria voltar. Você estava cansada. Estava já cansada de estar no estrangeiro e tudo. Então, eu gostava de escrever. Escribí livros. Escribí este poema, esta poesia. Que dizia... Não sei se vai entender em espanhol, por favor. Não tem problema. Eu recorrido mil lugares. Caminos. Eu visto lunas, mares, amaneceres. Escute canções hermosas. Sentí o êxito abrazarme. Eu gostava da glória. Mas minha alma só uma melodia. Só uma canção. Voltar. Voltar e mostrarle a meus filhos. Minha muda, minha terra. Minha terra. Minha terra. Que me veio nacer. Quero voltar porque... Quero abrazarme de novo em meus pais. E a verdade é que eu sigo assim, bailando vários, não era... Eu me emociono quando faço isso, né? Para ver como o senhor jamais poderia ter jogado pelo Brasil. O senhor fala de cordilheira, Marte, é tudo muito... Falando do Chile, né? Agora me deu vontade de conhecer o Chile, nunca foi. Será que o Valparaíso é o lugar mais legal que tem. E meus pais estavam vivos na época, então eu saí muito novo. E abraçar meus pais para voltar a viver, né? Sim, isso é, isso devia ser muito significativo. Claro, eu recorrido mil lugares, porque é verdade. Mil lugares eu andava por todo o mundo, jogando. Eu recorrido lugares, caminhos, eu visto lunas, mares, amaneceres. Escutei canções hermosas. Não, maravilhoso. Tinha o éxito, abraçar-me. Sonreir-me da glória para minha mente. E quando o senhor escreveu esse poema? Na época que eu já queria voltar. Mas estava aqui. Estava aqui, queria voltar para o Chile. Mas olha, eu estou olhando aqui, o senhor volta para o Palestino. O Palestino. Porque veio, isso foi muito... Como dizer, eu tinha Real Madrid, não? Eu tinha Real Madrid, tinha todos os times esses que tinha na época. E os grandes times de lá do Chile também. Mas aí, veio um dia, veio aqui o presidente de Palestino, por negócios. Ah, para fazer negócios. Para fazer negócios, ele era ricastar. Te acuerdas? Era de... Era de... Tenia coisa de... Não me acuerdo se era de roupa, de que... Te acuerdas? Ele queria comprar aqui. E aí, eu, como chileno, atendia. Ele me ligou. Oh, sou chileno. Tu me pode ajudar? Sim. Eu acompanho você, convidei ele a jantar na minha casa. E aí, conversando, ele me falou. Eu sou presidente do Palestino. Pô, que bom. E eu quero... Que coincidência. Eu quero voltar também para... Não, mas... Com que dinheiro vou te pagar? Me disse. E como é que eu vou te pagar? Claro. Se o Real... Eu não quis ir ao Real Madrid. Imagina, né? Palestina. Ninguém conhecia aqui. Não se preocupe. Eu me encarrego disso aí. Aí, falei com os dirigentes. E foram muito amáveis também. O Voltau não jogou mais futebol. Tem essas coisas. Ameaçou se retirar. Ah, é. Tu ameaçou se aposentar. Se não pudesse voltar. Claro. Mas assim, no Inter... Hoje, na história do Inter, falam muito. Que, assim... Grandesíssimos jogadores... O senhor, pelo que eu ouço, dos colorados, é o maior zagueiro da história do Inter. Além de todos esses feitos que nós relatamos aqui. A gente já tá uma hora e pouco conversando. Quanto tempo a gente já tá fazendo a resenha aqui? 50 minutos. Aí, ó. Quase uma hora conversando. Viu como passa rápido? Viu? Ó. Feitos absurdos e tal. O senhor é o maior zagueiro da história do Inter. do Inter. Mas, assim, em termos de representatividade, falam muito do Falcão, do Fernandão, do D'Alessandro, mais recentemente, essa turma mais recente e tal. Porque eu acho que a gente não tem noção muito do que aconteceu na tua época. É. Então, a gente acho que deixa passar alguns jogadores. Teve outros jogadores também da história do Inter, né? Por ser brasileiro também, né? Por não ser brasileiro. Bom, eu acho que... Só que eu estou, como eu te digo, aí entre os melhores do mundo, né? Beckenbauer, eu te falei, o Beckenbauer falava... Sim, eu queria ser o... É o Figueroa da Europa falava, né? Eu sou o Figueroa da Europa falava, né? Saiu a biografia do pai agora, desculpa. Faz dois meses saiu a quinta biografia escrita por um jornalista, e o prefácio foi escrito por Franz Beckenbauer. Por Beckenbauer. Desenvio. Já são cinco biografias do senhor. Aliás, tem uma notícia exclusiva que nós vamos dar. É exclusivo isso aqui, né? Exclusivo. A primeira vez que nós vamos falar, vai ser lançado um filme do Figueroa no Netflix. É. Que ano que vai sair? Esperamos que... A gente quer terminar pra 14 de dezembro de 2025, 50 anos do Gol Iluminado. Ah, legal. Que combine com Gol Iluminado. Ah, então perfeito. Então a ideia da Netflix, junto da família do Figueroa, é que saia no início de 26 ou nos 50 anos do Gol Iluminado, que é dezembro de 2025. É coisa, né? Como passa o tempo. Não, 2024. 5. Não, não. O Gol Iluminado foi em 74. Não. 75. Dezembro de 75. Então, com 25, 50 anos. Passa o tempo, né? Muito rápido. Quantos anos o senhor tá? Quantos anos o senhor tem? Agora eu tenho 22. É. Aliás, o aniversário dele é 25 de outubro, né? 25 de outubro. Sou escorpião. Então, é escorpião. Tu viu? Já falou o signo. Tchê, se esse homem fosse solteiro, não ia ter uma mulher solta. Porque começa a falar de signo. É que... Até hoje tem alguma gurinha e umas velhinhas que andam detrás da gente. Sim, porque as velhinhas ainda andam, né? Não, mas é... Então, é o seguinte. Resumindo a história. O Figueroa vai lançar, junto da Netflix, um filme sobre a carreira. Uma produtora inglesa. Ah, uma produtora inglesa. E é atuação. Não é com ele. É atuação. Não, não. Ah, não. Mas eu vou ver muito isso aí. Vai ter um cara que vai representar o Figueroa. Figueroa. Dos anos novos até agora, né? E aí vai mostrar, então, o início da tua infância. Com aquela dificuldade de caminhada. Com toda... Olha aqui, ó. Dá pra ver a marca. É, dá pra ver sim, ó. Aí tenho a marca. Até hoje tem. Eu passei vários meses respirando e alimentando por aqui a minha mãe. Porque não podia, porque estava cortado, né? Imagina. Tu imagina. Isso vai estar no filme. Isso vai estar no filme. Certamente. Depois tive poliomelite, né? Que não podia caminhar. Um ano em cama. Não podia caminhar. Não. Não. A gente... Não, mas a gente... A gente aprontou. Olha aqui, ó. Tem mais umas coisas que é muito legal aqui. 26 gols jogando pelo Inter. E o Grêmio? O que o Grêmio representa pra ti? Por favor. Eu gosto do Grêmio. Por quê? Como gosta do Grêmio? Bichinho certo pra mim, botar no dinheirinho, eu ganhava. Eu gastava a conta dele. Eu gastava a conta dele. Ai, quantos jogos tem esse ano que eu tava... 18 Grenal só perdeu um. Só perdeu um Grenal. Amistoso. Ah, um amistoso ainda. Um amistoso. Tinha até no inferno, cara. E essa história dos cotovelos? Como é que era? Não, os caras... Eu nunca falei nada, mas dava uma cabeçada no meu cotovelo e... A eles que vinham? Eu não falei nada. Eu nunca falava nada. Eles que vinham e metiam a cabeça. Para de dar um cabeçado aqui no meu cotovelo. Quem era o preferido que dava cabeçada em ti? Tarciso. Era o Tarciso? Tarciso, Palinho. Tinha vários. Vários? Vários entramante que... Só tomou um vermelho em 2013. Ah, só foi um vermelho. Um vermelho. Um vermelho. E por causa dessas cabeçadas? Não. Não? Foi por... Na semifinal, o Peru da Copa América. Ah, foi jogando pela seleção do Chile, então. O técnico... O árbitro... O juiz... Brasileiro, hein? Ah, ele sabe até o juiz que expulsou ele. Tu vê, né, tchan? Não, mas... Só fui uma vez por isso, nada mais. Só uma vez? É muito pouco, hein, tchan? Eu acho muito. Tu achou muito? Porra, jogou... Quantos anos de carreira? Jogou muito, tchan. Isso aí... Olha aqui, ó. Tem mais... Essa... A gente falou umas coisas boas, hein, tchan. Tá gostando? Tu quer colorado? Demais. A gente tem na equipe o Colorado, né? Então ele já... Ele já... Aliás, pega a camiseta. Deixa eu mostrar a camiseta da... Que ele tem ali, ó. Ele... Mas ficou muito... Quando eu falei isso aqui... O quê? O cara... Quando eu falei... Eu acho que eu já falei pra ti... Olha... A área é minha casa. Você lembra quando eu falei isso aí? Não, pode falar. Pode repetir. Fala pra lá. Essa câmera aqui, ó. Essa aí. Eu falei assim... A área é minha casa. Aí entra só quem eu quiser. E aquele que entra sem a utilização, tem as consequências, tá bom? Ah, isso é muito bom. Ó, essa camiseta é uma réplica, né? Da camiseta que o senhor usava. E é exatamente assim mesmo a camiseta? É assim mesmo? Sim. Era mesmo assim. E aqui o Figueiro hoje até autografou pro... Pro Marcos aqui, né? Que trabalha aqui. É bom a camiseta. Mas ele trouxe um presente pra ti. Ah, mentira. É. Que é uma camiseta do evento ao qual a gente veio convidado. Vem cá, vem cá, vem cá. Passei pra ele. Ah, o senhor veio pra Porto Alegre, portanto... Combinado. Consulado de Passo Fundo e Consulado de Caxias. Consulado de Passo Fundo e Consulado de Caxias. E essa foi a camiseta do evento, ó. Porque essa é a característica do número, né? Que o número era essa... Agora é uma fonte oficial, se chama Fonte Dom Elias. Ah, mentira. Olha isso, cara. Essa letra virou uma fonte, uma fonte Dom Elias Figueroa. Aliás, depois eu quero que o senhor autografe, por gentileza, pode ser? Certo. Eu quero só te perguntar, como é que foi a... Me deixa essa caneta aqui, depois a gente faz. Como é que a história, eu queria entender, como é que foi o apelido Dom? Era muito novo, eu. E aí um cara... Um cara... Hernán Solísio. Um cara, Hernán Solísio, um locutor muito conhecido lá no Chile. E o Don Wander tinha 17 anos, né? E aí me prestaram um time pequeno, mais pequeno, Unión La Calera. Uh-huh. E Unión La Calera... Começamos... Cheguei e eu comecei a jogar e a sobresair aí, né? Uh-huh. Ele... Estão atacando ele e saiu o goleiro nosso. Saiu o nosso goleiro aí, quase fora da área, apuñetear a bola. Uh-huh. Aí o atacante veio a goleira sozinha e ele... Pá! Chuta aí, tira, né? E eu estava debaixo da goleira, cobriendo. Aí eu parei do peito, a bola aí, parei do peito aí, matei no peito e saí. E aí se me vinieron dois caras em cima. Eu passei um, passei outro, driblei a eles. Um... É, na área pequena aí, né? Driblé um, driblei outro, assim. E quando levanto a vista, veio tocar em cima, meu. E eu amago assim a bater. E o cara faz assim e eu toco a bola entre as pernas dele aí. Aí, tac. Toquei a bola entre as pernas. E aí saí jogando e aí fiquei... Fiz assim, sacanagem também, hein? Olhando pra trás. Fiquei olhando pra trás, sim. E saí jogando aí com a bola, né? E aí o narrador falou... E aí o narrador falou, bom, ele é um... Estávamos ante um grande, grande, grande jogador. Eu tinha 17 anos, era um menino. Sim, mas ele teve uma visão, né? Porque olha o que virou. É Dono. É um Dono. Um Dono jogador. Um Dono. Dono Elia, amigo, tá? E aí ficou... Dono Elia, né? Muita gente acha que me chamou... Eu acho que é... Eu não achava. Eu sabia que não, mas... Eu tinha certeza que muita gente acha que seu nome é Dono Elis. É. Ele foi o melhor do campeonato já aos 17 anos. Com 17 anos. Eu fui escolhido o melhor jogador do campeonato. Ah, mas é muito precoce. Muito precoce. Cassei aos 15 anos. Sim, casou aos 15. Foi o melhor jogador do campeonato aos 17. Foi campeão do mundo aos 18. É. E parou cedo, não? Parou. Com quantos anos, senhor? 30. Não tão cedo, né? Mas eu poderia ter jogado mais. Eu sentia. Porra, hoje em dia um zagueiro da tua qualidade vai aos 40 fácil. Eu me cuidei muito. Sempre saiu em cima. É. Sempre quis sair por cima, né, professor? Sempre disse aí. Malandrinho. Olha aqui, ó. Por gentileza. Eu vou ajudar por aqui. Vem, vem. Pode ajudar. Para ele poder escrever, tu puxa de lá. É isso aí. Pode botar para Duda. Aqui. Duda. Para Duda. Eu tenho uma só camiseta do Internacional que eu... Não, tenho duas. Uma que o Tyson me deu e uma que o Sobs me deu. Eu guardo com muito carinho, né? Agora essa aqui é grande, hein? Os olhos estão nessa. Olha aqui, ó. Camiseta então. Puta, essa aqui eu vou guardar, pô. Ainda mais que tá filmada aqui depois, ó. Obrigado, viu? Não, pra ser. Muito legal. Ótimo. Deixa aí, deixa aí. É assim a vida, né? Que vida, hein? Só que a gente também tem presente para Dom Elias Figueroa. Tchê, que assado bom, hein, tchê? Muito bom. Parabéns. Quem é o assador? Quem é o assador? Pois é. Olha aqui, ó. Tu faz um... É tu que gosta de assar carne ou tu já passou pros teus filhos aí? Eu gosto. Tu gosta? É tu que vai mesmo. Eu faço assado na minha casa. Então, a partir de agora, tu vai usar a mesma faca da Cutelaria Dávila. Olha a qualidade da faca, Dom Elias Figueroa. Com o senhor, cuidado, pelo amor de Deus, tchê. Não vai se cortar com essa faca. Olha que bonita, tchê. Não, ela é linda. E ela tem garantia vitalícia. Cuidado, cuidava não se cortar. Não, não, não sei. Isso, ó. Isso aí. Perdão. Isso é uma loucura, essa carne, essa faca. Que bonita, né? Não. Hermosa. Hermosa. Vai sofrer um assalto esse aí. É, esse aí vai... Ah, esse aí alguém vai levar. E também os produtinhos da Gimo aqui, ó. Grande Gimo. Agradecer. Esse aí, o Gimo tu conhece, né? Conheço, conheço. Tem uns produtos da Gimo também pra te poder levar lá para o Chile, pra poder limpar. Porque eu uso o desengordurante ao final da nossa... Né? Porque, ó, aqui até aqui o desengordurante. Tem Gimo aí tem bastante Gimo. É, isso é bom, né? É bom, Gimo. Vai dar de presente pra minha mãe, né? Daí tu vai apoiar. É. Não vai lá. Esse aqui é teu, esse aqui é meu. Não é bem assim que funciona. Aquela fera da quadra... É. Qual é outra coisa. Agora, quantos anos estão teus filhos? Eu, 5, 7. 5, 7. E aí a tua filha? 5, 8. 5, 8. E aí o senhor já é avô? Avô. E aí já é bisavô? Bisavô, senhor. Já é bisavô. Bisavô. Incrível. E joga bola. O senhor ainda joga bola? Pá, jogo. Não. E tarde descobri o lugar que é bom pra jogar, senhor. Sou centroavante agora. Ah, mentira. É, sou centroavante. E joga com os cotovelo alto? Não joga ainda, né? E faço gols. Não pode. Eu digo, que fácil ser centroavante. Faz um gol e todo mundo... Ah, diabó, depois o melhor jogador em campo. O zagueiro joga 85 minutos. Melhor em campo. Se mandou uma pá. Na final, no último minuto, perdeu um a zero por causa dele. Pá, pá, te dá pá a todo mundo. É injusto. Verdad que é injusto? É injusto. É injusto. Agora, rapidinho, antes de nós ir embora. O senhor vê ainda futebol hoje em dia? Pouco. Assim, tá passando na TV? Vê alguma coisinha? Alguma coisa. Não vou apertar do Inter, quero dizer futebol. Não, não, não. Veio aí alguma coisa. O que o senhor vê, assim, que eu gosto de ver? Olha, eu... Se eles são do Chile, não. Eu vi o Chile porque... O time tá arrumando. Sim, mas todo mundo depois vem a perguntar. Meu, Figueroa, que achou os jornalistas aí? Que achou do jogo? Que achou desse? Ai, tu tem que falar, né? Tem que falar assim, não, não vi o jogo do Chile. Não, não posso dizer isso, né? E aí, eu venho, eu trato, vou pouco no... Tem um estádio ali, a Figueroa, que eu tenho entrada... Tem um palco assegurado. Qual é o estádio que é o teu nome? De que cidade que fica? É o estádio do Wanderers. Ah, o estado do Wanderers tem... E agora foi entregue, porque o Panamericano vai ser no Figueroa. Ah, vai ser no Chile. E o bairro vai acender o fogo olímpico. Tem que defender o fogo olímpico. O Panamericano é no Chile. É esse ano? A 26 de outubro. Ah, então agora já. Agora, agora. 26 já. Tem que ir aprender. Então o senhor vai estar lá acender... Então o teu aniversário é 25? 25. E 26 vai acender a pocha olímpica. Eu vou atender aí a... No estádio que tem o teu nome. Exatamente. Ah, o homem é pica. De jogadores nascidos na segunda quinzena de outubro. Vamos lá. Maradona, Pelé, Falcão, Figueroa, Levy de Achim, Franz Beckenbauer e por aí vai. Todos na segunda quinzena de outubro. Todo mundo nasceu na segunda. Segunda quinzena de outubro. Maradona, Pelé. Pelé é do dia 30, se eu não me engano. Não, 23. Pelé é... 23 de outubro. O Pelé é 23 de outubro e o senhor é 25. Eu sou do 25. E o Maradona? 20. 20... Não, 20 ou 21. É tudo nessa cidade. É tudo perto ali. Nos últimos 10 dias de outubro. É. Meu Deus. É incrível, né? Mas não é do mesmo ano, obviamente. Beckenbauer. Todos nascem em outubro. Todos nascem em outubro. Beckenbauer, ele falava que era o Figueroa da Europa. Beckenbauer... Mas quem é pra ti o melhor... Tirando o Pelé, quem foi o melhor? Porque o Pelé não tem graça. Não, não. Tirando o Pelé, quem foi o maior que o senhor jogou ou viu jogar? Que isso aqui contra cada um. Tem alguns jogadores... Kräufe, Johan Kräufe. Era bom ele também. Pô, em 74 ele joga com o braço, com o ombro... Beckenbauer. Ah, o Beckenbauer que jogou. Beckenbauer também. Que é o Figueroa da Europa. Claro. Beckenbauer, tinha Kräufe. Müller que não era grande jogador, mas fechava os gols e fazia gols, pô. Era bravo o Müller, né? É um inferno. Eu fui a jogar depois nos Estados Unidos, lembra? Que quando... Ah, tá. Um striker que começou, que os Estados Unidos levou todos os jogadores. O Pelé jogou no Cosmos. O Pelé jogou no Cosmos. Era final, o strikers. Ah, e o senhor jogou lá também. Joguei lá também. Então... O senhor jogou no Fort Lauderdale e o strikers? Fort Lauderdale e o strikers. Um ano. É o Inter de Miami. Ah, hoje é o Inter Miami. Quer dizer então que Figueroa jogou lá e depois o Messi jogou lá. Claro, claro. Então vamos aí... Mas não é o mesmo time, né? Sim. Eu... Eu já depois terminei no... Podia ter jogado um aninho, dois aninhos ou mais, né? Só que já é... Já não aguentava mais a concentração. Concentração deve ser um inferno. Então... E foi terrível, né? E casou cedo também, né? E não só para mim, senão para minha família. Sim, claro. Para minha mulher, para eles. Que a gente está fora quando mais precisa nele. Às vezes minha mulher está doente ou doente com os filhos e eu não estava. Então hoje o senhor mora no Chile. No Chile, moro no Chile. E vem de vez em quando para o Brasil e para o Uruguai, que é onde o senhor é muito reconhecido. De vez em quando se me conviam de todo aquele lado, né? Da Europa, de todo aquele lado, né? E lá tem os negócios, temos vinho Dona Elias, temos vinhas, temos... Temos também lugares onde se vende, isso que passa muito público por aí, turista. Sim, claro. E para não ir. Ele é demais. Tinha que assado muito. E ele que é encargado, eu digo para ele. É ele que está... Ele encarrega tu agora, tu. Eu já fiz muito já agora. Agora tu está só vendo... Só aplaudindo e esperando. Cadê o dinheiro? Cadê? Cadê o dinheiro? O homem de baixo é Monteiro Castilho, 1,95m. Olha onde ele está pulando. Tieto, tem tudo isso no Instagram. Depois tu me manda todas as fotos. Aí está no Instagram, já tem. Vai publicar aí. Já está. Sumiu alto, hein, Tieto? Eu pulava muito. É que eu terminava de treinar e continuava treinando sozinho. Botava cada vez mais altas coisas e eu ia pulando, pulando. Os jogadores... Os caras saiam para beber e tudo. Não, não, não. Nós vamos é treinar. Que homem, Tieto. Olha aqui. Quero agradecer muito, então, ao Pabllo. Obrigado, eu. E o Pabllo joga bola ou não? Mais ou menos? É sua categoria esforçada. Ah, tá. E o teu moleque joga bola? Basquete. Basquete. Sim, tamanho do homem. Jogou no Estados Unidos o basquete. Ah, jogou basquete. Mas o meu filho se chama Elias Figueroa. E joga bola? Então, tem 15 anos e é tenista já profissional. Já jogou antes. Lá no Chile. Tá aqui com a gente agora. Tá, tá. Aqui com a gente, tu diz... Aqui em Porto Alegre. Tá em Porto Alegre agora. Quer dizer que o teu neto... Ele é tenista. Tenista. O Chile nunca produziu um tenista, eu acho, né? Sim. Marcelo Rios é o número muito bom. Ah, olha como... Marcelo Rios. Ah, é? Ele treinou na academia do Muga aqui. O Elias foi convidado na academia. Ah, é? E o nome é bom, né? Pra... Sim, né? Não dá. Uma semana atrás ele falou... Ah, será que eles vão lembrar de mim ainda? Quando a gente chega do Chile. Eu falei, eu acho que é pior. Ah, tu tá brincando. Não, eu acho que... Tu acha que as pessoas não lembram de ti, é isso? Não. Ele olha na rua aí, vê o ex... Como é que foi aqui em Bordalega agora? Reconheceram? Porra. Ontem foi no Bourbon, parou o Bourbon. Ah, é? Parou. Parou aí. Parou o Bourbon. Não, eu tenho um vizinho meu aqui que é... Eu gravo na minha casa, né? O meu vizinho é colorado, e aí eu passei por ele. Porque já veio o Gabiru, já veio o Perdigão, já veio o Falcão, já veio vários colorados aqui. E aí eu encontrei ele agora, esbarrei ele e falei, ah, o Figueroa vai vir aí. Parou assim. Figueroa? Eu falei, se o senhor quiser depois, pode tirar uma foto. Não, Figueroa? Esse carro parou tudo. Bom, ó, vamos deixar. Tava bom então o assado? Muito bom. O senhor gostou? Muito bom. Ficou feliz? Que coisa mais boa. Então faz o seguinte, vocês tem que se inscrever no canal e dar muitos likes nessa baita entrevista que a gente fez. Nem foi entrevista, né? Foi uma conversa, né? Não, uma conversa, né? É, e nem ficou muita coisa. E ainda saiu com uma faquinha e um gimo, né? Que é o melhor que tem. Eu tô esperando o vinho. Bom, vinho. Dona Elia é o melhor vinho, hein? É, melhor vinho. Quero só ver. Eu quero ver se o melhor vinho entra nessa casa. Então a gente vai ficar por aqui. Se inscreva no canal, deixe o seu like, também comente. Dom Elias Figueroa, muito obrigado, viu? Olha... Prazer, Dom. Tudo e bom. Tudo e bom. Tchau, gente. Felicidades. Um abraço. Tudo e bom pra vocês. Felicidades. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho